Estamos aqui na rua Joaquim Meire de Siqueira E aqui é o número 490 Quando você tiver com a bicicleta com problema ou defeito Ou coisa, é só vir aqui Arrumar sua bicicleta Não é de bike É de bike? É isso mesmo Vem conferir os preços aqui A gente não cobra mão de obra Aqui é fidelidade sempre Qualidade é total? Total É nóis Vem a nos conhecer? Opa! Hoje eu aqui em Meire de Siqueira 490, casa 15 Só encostar É isso mesmo É isso mesmo